Com o aumento das dificuldades para o acesso aos táxis na província de Luanda, surgem outros meios de transporte que, por sua vez, estão a ganhar uma grande adesão do público. Destes meios, destacam-se as conhecidas cubapatas, que, embora tenham sido feitas para o transporte de mercadorias, estão a ser adaptadas pelos condutores para transportar pessoas. Na zona do Quimbango, diversos passageiros aderem em massa a estes meios, das 5 da manhã até às 23 horas. Antigamente era muito difícil a nossa locomoção, principalmente na véspera de chuva. Mas a cubapatas mesmo, na verdade, vão nos facilitar mesmo, nós angolanos. E é econômico mesmo. É mais fácil, porque o táxi é 150 e fica no engarrafamento da cubapatas, tem mais facilidade de agir. Se você vê só agora, assim, do jeito que está o sol, começa esse percurso às 5, até às 23 horas, é mesmo esse percurso. Se a depender de carro, não sei o que seria de nós. Todos os dias andamos no Cumbapata, porque táxi e iace estão muito caros, há 250. Pela vida que estamos a levar agora, não estamos conseguindo subir no iace. Durante uma viagem, essas motos podem transportar até 8 passageiros, a troco de 100 coisas por pessoa. Essa é uma atividade que está a ser desenvolvida por muitos jovens, que encontraram nela a oportunidade para ganhar dinheiro de forma honesta e ter uma vida condigna. Ajudar muito, é para conseguir sustentar nossas famílias, que estão em casa. Também roubar não dá, estamos nos esforçando mesmo só a trabalhar aqui, porque de momento já não temos de onde pegar. E muita gente, esses jovens que estavam na delinquência, hoje em dia, estão a deixar de delinquência, estão a postar trabalho na mota para conseguir sobreviver. Diariamente, quanto é que vocês conseguem fazer? Podes conseguir 15 mil, podes conseguir 12, como podes conseguir mesmo 20 mil. Vai depender da fluidez do povo. Com o aumento do número de cupapateiros, como são vulgarmente chamados, foi necessária a criação de uma associação ou simplesmente placa para a organização da atividade. Os brigadistas aqui organizam os mototaxistas. Eles, ao chegar, lhe indicam onde é que tem que descarregar. Com meus colegas, eu ajudo no caso da vandalização, em termos de roubo. Esta atividade continua a crescer, espalhando-se um pouco por quase todos os bairros da província de Luanda. Tchau, 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 tchau